Pessoal, eu vou usar sabonete Nivea, mas pode ser qualquer sabonete. A gente vai alfinetar a volta aqui todinha. Vamos colocar o alfinete aqui assim, bem pertinho do outro, na volta todinha do outro sabonete. Pus a fitinha aqui nesse alfinetinho aqui mais ou menos do meio. Venho aqui embaixo, dou uma voltinha aqui no alfinete e venho para o lado de cá. Entro aqui no espaço vazio, dou uma voltinha e venho para o lado de cá, mesma coisa. Entro aqui no espaço vazio, dou uma voltinha e venho para trás. Entro no espaço vazio, dá uma voltinha e vai virando. Um espaço vazio, dá uma voltinha para prender a fita, vem aqui. Espaço vazio, entra, dá uma voltinha com a fita e vai de novo. Vamos fazer isso até chegar lá na beiradinha. Olha pessoal, dei a voltinha até aqui. Esses aqui do meio a gente nem precisa fazer mais porque já fechou. Agora, o que eu faço? Vou dar voltinha aqui em um por um. Vou fazendo essas voltinhas aqui em um por um até chegar aqui e eu fazer a mesma coisa de novo. Cheguei aqui, aqui. Agora, a mesma coisa. Entro aqui no vazio, dou a voltinha, vem do lado de cá, entra no vazio, dou a voltinha e vão de novo até chegar no fim. A mesma coisa do lado de cá, nem dei a volta nesses alfinetinhos aqui do meio. Agora, a gente faz a mesma coisa. Vai dando voltinhas aqui. Vou dar voltinha até encontrar aqui no meio com aquela voltinha que já está aqui. Dei a voltinha até aqui no meio, vou passar essa fitinha aqui assim. Eu vou enfeitar aqui a frente do sabonete, então eu vou arrematar aqui e cortar aqui. Depois, a gente vai prender direitinho aqui com cola na hora que for enfeitar. Dobrei a ponta da fitinha, vou colocar aqui na aqui na beiradinha. Com essa fitinha, a gente vai fazer a alcinha para pendurar lá no guarda-roupa e vai fazer essas voltinhas bonitinhas aqui. Vamos decorar aqui. Vai dando voltinha na volta todinha, olha. Simples assim. Eu vou dar uma voltinha só, mas se vocês quiserem, vocês podem dar até mais de uma, tá bom? É o gosto de cada um. Eu sei que vocês mudam, fazem diferente, fazem mais bonita, cada artesão faz de um jeito. Dei a volta aqui todinha. Aquele alfinete que a gente colocou aqui para começar, tira, enfia ele aqui, aperta ele aqui e olha só, a gente vai fazer uma alcinha aqui para vocês pendurarem no língua da roupa, onde vocês quiserem. Mais ou menos desse tamanho aqui, tá bom, né? Assim, mais ou menos no mesmo rumo. Vamos colocar um alfinete aqui. Agora, vamos abaixar todos esses alfinetinhos, olha. Agora vai ficar bonitinho, hein? Fiz um lacinho no garfo. Aqui no canal eu ensino, gente, e vamos colar ali na alcinha para arrematar. Eu vou arrematar com esse lacinho, mas vocês podem arrematar do jeito que vocês quiserem. Usa a criatividade, tá bom? Pessoal, vou enfeitar com essas duas florzinhas de fita aqui, olha. Tem um vídeo aí no canal, tá bom? Facinho de fazer, mas é o que eu falo, vocês podem enfeitar aí do jeito que vocês quiserem. Tem que tampar isso aqui, né? Não pode ficar feio nenhuma. Gente, olha que lembrancinha boa para a gente dar para as pessoas, olha que carinho, olha que mimo para a gente presentear as pessoas ou então para vocês venderem. Olha, tem certeza, viu? Que vai vender, hein? Olha que lindo! Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! E aí Obrigado.